Fala aí fãzinho, fala aí fãzinha, lançamento da Marvel, lançamento do filme de Kung Fu novo da Marvel Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis Fomos convidados pela Marvel Disney pra assistir a sessão de imprensa Vamos falar pra vocês esse novo lançamento Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis Isso já dá uma paródia né, mas pro final do vídeo eu coloco a paródia porque tem uma certa censura Fãzinho, fãzinho, eu sou o Lex, sempre falando de filmes da Marvel pra vocês A gente já falou de vários, vários filmes da Marvel Disney pra vocês Fomos convidados a sessão de imprensa e se inscreva aqui no canal, se inscreve aqui no canal Compartilha o vídeo com teus amigos e aperta o sininho Aperta o sininho que sempre que eu falar alguma coisa nova, você vai saber meu camarada Tu vai estar ligado que eu vou saber Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis chegando agora aos cinemas Daqui a uns 30, 40 dias vai estar na Disney Eles não fizeram aquele mesmo esquema Ah, você paga mais um tanto na Disney Plus que você vai ter Shang-Chi A Disney lançou agora o novo serviço, Star, mas o Shang-Chi vai pra Disney mesmo Shang-Chi, um dos personagens mais antigões da Marvel, lá da década de 70, década de 80 Inspirado no grande Bruce Lee, nos grandes filmes de Kung Fu, a série Kung Fu também Esse personagem já era um projeto antigo A Marvel já queria fazer há um bom tempo, há um bom tempo o filme de Shang-Chi Mas só que outras coisas foram colocadas na frente É verdade Um filme que tem uma representatividade muito grande Grande parte do filme falado em chinês Eu acho que não tem só o dinheiro do seu Kevin Feige nessa história não Tem um dinheiro chinês muito forte nessa história Com certeza eu acho que esse filme vai dar bilheteria, principalmente no Oriente Aqui eu já não sei tanto assim se vai dar tanta bilheteria Temos a história de Shang-Chi, mudada, bastante mudada agora com essa nova roupagem Marvel Disney Shang-Chi foge do vínculo familiar dele É um vínculo familiar muito forte com o Mandarim É trazido o Mandarim de volta pra história A gente conhecia o Mandarim lá do Homem de Ferro, interpretado pelo Ben Kingsley E traz o Ben Kingsley de volta Ele conta a história, eu sou um ator, fui contratado por um tal de Mandarim que existe mesmo Um cara malvadão, Mandarim, me contratou pra ser o ator e volto o Ben Kingsley nessa história E a gente é apresentado pra esse Mandarim que é o pai do Shang-Chi aqui É hora de assumir o seu lugar ao meu lado Isso não vai acontecer Shang-Chi, a lenda dos 10 anéis, traz uma história familiar O personagem principal, o Shang-Chi, ele foge desse vínculo da maldade da família lá do pai dele, do Mandarim E aqui tem um outro nome, pra galera que conhece a história do Shang-Chi, ele era filho lá na década de 70, lá no gibi, do Fu Manchu Só que esse nome Fu Manchu foi muito colocado com preconceito em relação aos chineses Uma figura muito estereotipada e preconceituosa em relação aos chineses E aí mudaram o nome e nessa roupagem nova da Marvel, trazem o Mandarim, o verdadeiro Mandarim Não o Ben Kingsley lá, todo malucão de ator, que tá nessa história também Temos a jornada desse herói, tendo que retomar a sua família Ele mora em São Francisco, mora lá em Xanapá, não quer nada com a vida Vive com a aqua fina, a aqua fina é muito engraçada Eles vivem se divertindo bastante Só que são procurados pelos bandidos do pai lá Bandidos vão lá procurar ele, pra roubar um pingente E ele tem que voltar lá pra Macau, pra procurar a irmã dele, pra salvar a irmã dele Já se depara com essa questão do pai dele toda, os 10 anéis que o pai dele tem Não é explicado muito bem essa origem dos 10 anéis nessa história A gente conhece dos quadrinhos que na verdade o Mandarim era um cientista Nem era tão bruxo assim, encontrou esses anéis de forma alienígena E aqui no filme nem é anel, meu amigo, são argolas Argolas mágicas que vão pra um lado e pro outro Vamos lá, o filme é bom, meu camarada O filme de ação da Marvel, meu brabo, o filme brabo da Marvel Olha, a ação é muito boa A ação, as cenas de luta, as coreografias de luta São muito boas nessa história São muito boas realmente O CGI é muito bom nessa história Só que a história eu achei meio mais ou menos Essa história a gente conhece, meu amigo É uma história meio Dragon Ball Dragon Ball, olha, meu pai era vilão, mágico, bruxo, poderoso Eu não quero nada disso, eu não quero ser mal Aí o pai vai lá, vai pegar o filho, vai pegar a irmã E quer entrar num portal Que é protegido pra libertar uns espíritos Essa história poderia ser muito bem um filme genérico chinês de ação Que eles já fazem bastante lá na China Filmes genéricos de ação que tem dragão Vários efeitos especiais, mágicos Se não fosse da Marvel, seria um filme genérico de ação chinês É mesmo, é? Quanto ao CGI, quanto às cenas de ação Quanto às cenas de luta A coreografia de luta é muito boa Toda a coreografia, desde o início Desde lá no início, lá em Xanapá, lá em São Francisco A cena no ônibus ali é muito boa Todas as lutas são muito boas Os coreógrafos de luta aqui nesse filme Já tinham trabalhado com o Jack Chan anteriormente A gente vê nas cenas de luta Um pouco daquelas coisas engraçadas do Jack Chan Aquela câmera bem aberta Mostrando bem a coreografia Bastante ação, bastante público Aproveitando bastante o cenário ao seu redor Um CGI muito bom O filme vai se encaminhando Segundo, terceiro ato Ele sai um pouco dessa linha urbana O Shang-Chi e a irmã dele E a aqua fina Eles tem que ir lá pra um reino mágico Lá pra um reino mágico Onde tinha a mãe do Shang-Chi Que é onde o mandarim vai lá Pra fazer as maldades dele Que é abrir um portal pra soltar demônios E aí a gente tem dragão saindo da água Toda uma beleza e uma magia oriental Colocada nessa história Chegando pra esse terceiro ato Eu achei que o filme ficou um pouco chato Ficou um pouco chato Saiu desse perímetro urbano Que trazia um pouco mais de tríade De máfia chinesa pra gente A irmã do Shang-Chi Gerenciava um clube de lutas Clube de lutas Lá com vários lutadores Até lutadores super poderosos A gente vê o Abominável O Abominável O Abominável Que é o engraçadinho da Força Gama O fortão da Força Gama Que já é zoado pela Marvel há um bom tempo Desde os desenhos dos cabeçudos da Marvel lá O Abominável lutando com o Wong A gente conhece o Wong do Doutor Estranho Tem duas aparições nessa história A irmã do Shang-Chi Gerencia esse clube de luta Ou seja, o primeiro e segundo ato do filme Ele é mais urbano Eles ali na cidade Vão pra Macau O filme fica bem interessante Mas quando passa pra esse reino mágico lá Onde nasceu a mãe do Shang-Chi Lá tem a Michelle Yeoh A protetora desse reino E o mandarim quer ir lá Maluco Fala que vai libertar a esposa E começa a sair um monte de demônio Começa a sair dragão É bonito de ver? É bonito de ver Cena de ação bonita A questão dos 10 anéis Que não são anéis, né? São argola Argola no braço O Wong Fu treina bastante Com aquelas argolas no braço A questão dos 10 anéis O CGI lembra bastante O chicote negro A gente já tinha visto o chicote negro Interpretado pelo Mickey Huck Ou seja, aquela movimentação dos anéis Poxa, até que expande mais O que colocaram o chicote negro ali Realmente a magia que a gente vê em tela Fica muito bonita Mas vai chegando pro terceiro ato Vai ficar naquela vilazinha Até chegar o vilão, meu amigo Você dorme na história Dá uma dormida boa nessa história É um bom CGI aplicado Mas a história fica um tanto quanto vazia Acaba ficando um tanto quanto Dragon Ball demais O filme apresenta pra gente Bastante coisa da fase 4 da Marvel O que vai vir por aí A gente vê o Wong A gente vê o Abominável Tem cena pós-crédito Tem duas cenas pós-crédito Já vou falar de cena pós-crédito Largar o aço no spoiler pra vocês aqui Cena pós-crédito O que a gente tem? A gente tem a mesma árvore Junto com o Ben Junto com o Wong lá Que trabalha com o Doutor Estranho E a gente tem uma possível chamada Porque pode ser os Eternos O que pode ser os Eternos E a última cena pós-crédito Seria a irmã do Shang-Chi Assumindo o clã lá Essa tríade Essa máfia chinesa malvada Lá dos 10 anéis Essa coisa dos 10 anéis Já apareceram antes na Marvel Tinha gente até com tatuagem no pescoço Com os 10 anéis ali Esses vilões já apareceram bastante Na Marvel anteriormente E agora mais bem explicados Nessa história Shang-Chi e a Lenda dos 10 anéis Ai meu amigo Isso vira paródia Ah vira paródia Momento pornografia Eu tinha nunca falado de pornô Nessa história Mas vocês lembram De Eduardo Mão de Tesoura Fizeram o Eduardo Mão de Pênis Né meu amigo Então é paródia pornográfica Shang-Chi e a Lenda dos 10 anéis Ah isso dá uma paródia pornográfica Boa também né Shang-Chi e a Lenda dos 10 anéis 2 horas e 12 de projeção 2 horas e 12 de projeção Eu não vou falar que ele é longo demais Talvez seja longo demais Terceiro ato Ele entra naquele reino mágico Se arrasta um pouco ali Dentro do reino mágico Lá fica um pouquinho chato Dá até pra dormir Até o vilão chegar Até os vilões chegarem lá Dá até pra dar uma dormidinha Nessa história Vamos ao elenco Simuliu 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 fazendo Shang-Chi Shang-Chi como ele mudou o nome Seu Simuliu já tinha aparecido Na série Taken Blood and Water E tá no novo desenho De Star Wars Agora como Zima Fazendo o Shang-Chi Aqui ele é um bom ator Tem boas expressões Ele coloca pra gente Os momentos que ele tá mais feliz Ali os momentos de raiva Do pai dele Ele tem uma boa expressão De olhar nessa história Luta bem Luta bem Você se apega ao personagem Esse cara vai agora Vai direto né Vai direto Andar com os Vingadores Vai integrar Essa galera da Marvel ali Tanto que na cena pós-crédito O Banner vira pra ele E fala Ó meu amigo Bem-vindo ao circo Eu acho que ele cai bem Nessa pose de herói Tem boas expressões faciais É o cara que você se apega Aquele maluco fofo Bonitão O cara é bonitão Fofo Eu acho que vai ser Uma boa condução Desse herói do Kung Fu agora Uma boa representatividade Pra galera da China Que lota bilheteria Que lota bilheteria Dos filmes da Marvel Seu Kevin Feige Com certeza tem um dinheiro Forte chinês nessa história Visto que grande parte do filme É falado em chinês Simuliu fazendo agora O Shang-Chi Vai seguir com a galera Dos Vingadores Vai seguir com todo mundo Ele tá numa boa interpretação Traz uma boa interpretação De se transcorrer nele Não querendo Não aceitando o poder maligno do pai A relação dele com a Aquafina É legal Os dois se divertem também Nessa história A relação com a irmã dele Um pouco mais afastada E o cara que quer Proteger as coisas O cara do bem Não quer fazer o mal Tony Chiu Wai Leong Aqui fazendo o mandarim Tony Chiu Wai Leong Foi o Ip Man No Grande Mestre De 2013 Ip Man O cara luta O cara luta O cara já fez Ip Man Lá em 2013 O Grande Mestre Aqui fazendo o grande vilão Dessa história O plot do vilão Eu acho que lá Pro final do filme Vai meio que decaindo Essa motivação do vilão É meio decaída Ah eu vou lá Vou derrubar esse portal Porque a minha mulher A alma da minha mulher Tá lá dentro A alma da sua mãe Shang-Chi Tá lá dentro Eu acho que esse plot Ele dá uma certa decaída Na história Vai chegando no final Meu irmão Tá saindo o demônio Dali Tua mulher não tá ali dentro Já era pra ele ter abandonado A própria equipe de vilões dele Abandona ali Porque sabe que o negócio Tá ficando ruim Bem louco Esse plot de vilão Ficou um pouco caído O decorrer O início dele O caminhar dele Na história É um bom vilão Aquafina Aquafina tá na história Ela começa lá em São Francisco Em Chai Natal Acompanhando o protagonista E vai seguindo a história com ela Ele vai seguindo Tem arco e flecha pra ela Lá pra matar o dragão Ela é engraçada na história Piadas pontuais Ela fica fazendo piadinha O tempo todo ali Piadas legais E piadas pontuais na história Aquafina Oito mulheres Um segredo Podres de rico Marje Zhang Fazendo Xiangling A irmã de Shang-Chi Atriz nova Atriz chinesa nova Poucos filmes que ela fez Boa interpretação aqui Gerenciando o seu clube da luta Acompanhando o irmão Nessa história Boas cenas de ação com ela E vai ter continuidade Falei A última cena pós-crédito É com ela Última cena pós-crédito Com ela Chefeando essa gangue Dos Dez Anéis ali Ela como sendo Essa grande chefe da tríade ali Temos Michelle Yeoh Sempre linda e maravilhosa Tem muitas cenas nesse filme Que lembram o Tigre e o Dragão As cenas de luta O bambu O bambu lá em Macau Interessante isso Aqui a gente vê os prédios Aqui vai ter construção dos prédios Os prédios com tudo Andame de ferro Lá em Macau Os andames tudo de bambu E tem umas cenas interessantes De bambu Nessa história Lutas ali no meio do bambuzal O bambuzal abrindo e fechando Lembra bastante O Tigre e o Dragão Com a fotografia e a coreografia de luta Muita magia Muito balé Do Kung Fu ali Ben Kings Ele tá na história O Ben Kings Aparece lá Como o ator Que interpretava o Mandarim Sempre engraçado Nesse papel Eu achava que o Ben Kings Já tinha que ser o Mandarim O Ben Kings O Ben Kings Faz o Mandarim mais maneiro Florian Muteanu Fazendo o Razor Fist Bom Dos outros personagens Que aparecem A gente tem o Ongo Daqui essa aparição rapidinha Tem o Abominável Razor Fist Esse vilão Que tem a lâmina no braço Aparece ali também Tem o outro ninja Com a cara colorida Que eu acho que eu já vi nos quadrinhos Mas eu não lembro direito o nome dele Sabendo Vocês colocam aqui embaixo Bom Já falei pra vocês Quem aparece no final Na cena pós-crédito Aparece a Miss Marvel Aparece o Benner Mark Ruffalo ali O Ongo já tinha dado Suas pontas ali A gente tem a sugestão Do que pode vir aí Pros Eternos Analisando ali Aqueles anéis Aqueles braceletes ali Ver que é uma tecnologia alienígena Então tem uma puxada Do que pode vir Pros Eternos Simu Liu Fazendo Shang-Chi Vai dar uma continuidade Vai ser uma boa inserção Nos Vingadores Entrando esse novo herói Do Kung Fu E eles podem trazer O mandarim de volta Se bem que no final da história Marge Erzang Traz um empoderamento feminino Ela é a líder do clã ali Ela é a líder daquela tride Dessa sociedade secreta Dos Dez Anéis Eu acho até Que os braceletes Ficaram com ela ali Ela consumiu o poder De tudo ali A gente tem um bom empoderamento Feminino Junto com essa representatividade Do povo chinês O que eu achei? Eu acho que Pantera Negra Contou uma história melhor pra gente Contou uma história mais bacana Uma história mais densa E com camadas pra gente Essa história Ela é interessante Primeiro e segundo ato Mas depois se torna Um tanto quanto Um filme genérico Um filme genérico De magia chinesa Muito bonito Muito bonito De melhores que eu já vi Belíssimos Trajei em tela Mas não tem muita história não A história meio que sai Pela mãozinha Areinha caindo na mão A história Direção de Destin Daniel Crantham Seu Destin Daniel Crantham Luta por Justiça Filme com Michael B. Jordan E o Homem do Castelo de Vidro Filmes mais voltados Pro drama E ele traz um pouco Essa carga de drama Familiar na história Dentro de um filme De monte de ação De Kung Fu da Marvel Ele traz bastante Dessa carga Do drama familiar ali No roteiro A gente tem ele também Destin Daniel Crantham Tem Dave Callahan Que já tinha trabalhado Em Mulher Maravilha O novo Mulher Maravilha Andrew Lahren Que foi co-roteirista com ele No Castelo de Vidro E os criadores de Shang-Chi Criadores Essa galera já até morreu Steve Adland E Jim Starling Foi os caras que trouxeram Lá na década de 70 Década de 80 O Shang-Chi pra gente Produção Produção básica Dos filmes da Marvel Aquela galera com dinheiro Esse filme eles mostram Que realmente eles estão com dinheiro Eles mostram CGI de manhã Com qualidade CGI de noite Com qualidade Mas inovações ali De imagem De magia De dragão As coisas que a gente nunca viu Em tela Mostrado com tanta qualidade Artística Vitória Alonso Luiz Desposito E seu Kevin Feige Seu Kevin Feige Estão com muito dinheiro Né meu amigo Eu falo assim meu amigo Aquela coisa A gente faz muita matéria De filme mais alternativo De filme mais desconhecido Vai falar Vai ver Shang-Chi Da Marvel Não sei o que Mas é mais do que obrigação Os caras mostrarem Um filme bom Com o dinheiro Que esses caras tem Com os stream Que estão dando dinheiro Pra caralho Disney Plus Star Plus Dando dinheiro Esse cara tem mais do que Obrigação Que mostrar filme bom Pra gente Música Joe P. West Já tinha sido Compositor Em Luta por Justiça E Castelo de Vidro Mesmo compositor Trazido pelo diretor Aqui Fotografia Senhor Bill Pope Nada mais nada menos Do que o fotógrafo De Matrix Fotógrafo de Mogli De 2016 O Homem-Aranha 2 Baby Driver E The Spirit Excelente fotografia Excelente O enquadramento É muito bonito A colocação da câmera Te coloca Realmente dentro Da ação da história Uma fotografia Uma escolha de palheta De cor bem interessante Combinando com as roupas Combinando com a questão Das magias ali Quando vai pro vilão Fica uma coisa mais azul Quando vai pro Shang-Chi Com uma coisa mais vermelha Um bom trabalho Na palheta de cor ali Na fotografia Voltando pra música Eu não consegui pegar direito As músicas dessa história não A gente assistiu Uma sessão de imprensa Num cinema meio Mais ou menos Normalmente eu falo isso A Warner Paga cinemas melhores Quando o filme Tem esse CGI E necessita do IMAX A Disney É meio pão dura Sabe? Tem dinheiro pra caraca Mas eles são pão duro E não pagaram Uma sala muito boa Então o som ficou Um tanto ponto estranho E eu não consegui pegar as músicas Mas tem pontualidade De músicas interessantes E boas Tava um trapzinho Que toca no meio Um trapzinho Que toca ali no final As músicas boas Direção de Destin Daniel Cranthol Traz um bom filme Pra gente Tá dentro da Marvel Tá dentro da Marvel O filme fica interessante Um filme de apresentação De herói De origem de herói Um filme que fala Muita coisa Sobre o que seria a fase 4 Traz novidades Pra gente Do que a gente vai ver Nessa fase 4 Possivelmente uma chamada Pros Eternos Vindo aí Mas eu achei o filme Tanto quanto longo demais Tony Hsu Waylong Fazendo um vilão interessante Um vilão que no início Traz uma carga boa Pra ele ali De vilania Nessa história Mas depois fica um pouco Abandonado no final Simuliu Chegando agora Nos Vingadores É a nova contratação Do seu Tony Stark Tony Stark morreu né Mas contrata Continua contratando Aquafina muito engraçada Golmanota 8 Lá fora Oi Tony MDB Ah eu baixava Eu baixava um pouquinho Eu baixava um pouquinho Porque aí Acaba ficando um pouquinho Chato ali no final Depois do terceiro ato É bacana Você fica esperando As cenas pós-crédito Pra saber essas novidades O que vai acontecer ali Mas a chegada Pro terceiro ato Até os vilões Chegarem lá No mundo mágico Onde tá a Michelle E o Fica um pouco chato Demais a história Um CGI Muito bacana As magias ali Dos anéis Das argolas Voando pra um lado e pro outro Dragão do mal Dragão do mal Que sai ali da montanha É brabo o dragão do mal O dragão que sai da água É legal Lembrou bastante História sem fim Monta em cima do dragão E sai voando Lembrou muito História sem fim Lembrou Enk A lenda do ar Montando no ar Ali voando no dragão Eles tem cena De montar em cima do dragão E sair voando Nessa história Quanto a fantasia E quanto a magia Eu achei uma história Muito boa E muito bacana Mas eu acho que Trazendo essa linha oriental E de magia envolvida também Eu acho que a carga Deveria ser um pouco maior Trazida pra tríade Trazida pra uma coisa Mais urbana Snake Eyes tentou fazer isso Agora há pouco tempo Não deu certo Uma coisa que a Marvel Deveria ter trazido um pouco mais Seriam os carros elétricos Já que teve cena em Macau Cena na China Teve só um carro elétrico Da BMW ali Eu falei de Snake Eyes Pra vocês Tinham várias motos elétricas E carros elétricos Abrilhantando as perseguições De carro e de moto ali Aqui não teve tantas Perseguições de carro e moto Assim Mas tinha um carro elétrico Da BMW E X3 Vendendo ali Grande propaganda Aparecendo ali Nota 8 Eu acho que Botava 7.5 E terceiro 8 Deu uma dormida ali Ficou chatinho O filme É um pouco genérico demais Em cima dessa questão da magia Ah, vão libertar ali Quebrar a montanha Sai os demônios da montanha Fica um pouco genérico Magia chinesa demais E não tanto o filme da Marvel É interessante As pegadas Que a gente sabe Dessa fase 4 Possivelmente os eternos Chegando aí O Banner Dando bem-vindo ao circo Bem-vindo ao circo Meu amigo Banner vira lá Meu amigo A Shang-Chi Bem-vindo a esse circo da Marvel Eu acho que é muito bem recebido É um filme belíssimo Com belas imagens Vai dar bilheteria Eu acho que vai dar bilheteria Daqui a uns 40 dias Ele tá naquele serviço da Disney Caro que vocês pagam em casa E vale a pena ser assistido É bem divertido É bem divertido Não é a melhor coisa da marca Não é uma história tão densa Como Pantera Negra Uma história cheia de camadas Assim A história um pouco mais vazia Fica até um pouco bobinha Dentro dessa questão De Dez Anéis Ah meu Deus O espírito da minha mãe A vingança ali Não quero trabalhar com meu pai Essa coisa fica um pouco vazia Boba demais Mas realmente Eles botaram um dinheiro forte Em cima De fotografia e CGI E eu acho que nunca apresentaram Tão bem desenvolvido em tela Como dessa forma aqui Shang-Chi A Lenda dos Dez Anéis Da paródia né Você lembra de Eduardo Montesoura A paródia que teve Chegando agora O cinema Mas vale a pena ser visto Mas dá pra esperar um pouco Espera um pouquinho Que PTV Torrent Esse filme brota rápido aí Querendo conversar comigo Sobre lendas chinesas Lendas chinesas antigas De anéis poderosos Os contatos estão aqui embaixo Tá Bem quis né Aparece nessa história Pra mim ele deveria ser O mandarim original Ó Os contatos estão aqui embaixo Se inscreve no canal Aperta o sininho Pra receber notificações Um beijão pra vocês Tchau 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 Tchau